Uma ótima noite para você que chegou neste vídeo do canal TV Lei da Adração 2. Hoje e nas próximas noites, durante exatos 30 dias, nós te convidamos a dormir com o sentimento do desejo realizado, como ensinou Neville Goddard. São 30 meditações da Lei da Atração, para você relaxar o seu corpo, sua mente e focar o seu pensamento no seu pedido mais urgente. Através de uma poderosa técnica de visualização, você vai elevar sua vibração, acreditando verdadeiramente que o que você deseja vai se tornar realidade dentro dos próximos 30 dias. Seu trabalho será fechar os olhos, ouvir nossas instruções, pedir, acreditar e receber. Se você quiser turbinar a manifestação desse desejo e acelerar os seus resultados, saiba que nós temos um desafio de 30 dias com meditações da manhã. Estas meditações têm a intenção de configurar sua intenção, apresentá-la ao universo e logo em seguida soltar. Além disso, ao realizar este exercício durante 30 manhãs, você estará alimentando a sua vibração pessoal com a vibração do desejo que você quer atrair. Unindo com essas meditações da noite, tudo o que você pedir pode se tornar realidade. Este desafio de 30 meditações da manhã faz parte do nosso treinamento pago da Lei da Atração. Para saber como adquirir o acesso, basta você clicar no primeiro link da descrição deste vídeo ou ir direto ao nosso site www.leidaatração.tv. Para começar a décima sétima noite da meditação do desejo realizado, feche os olhos. Respire profundamente. Sinta-se bem. Volte sua atenção para dentro de você. Respire mais uma vez profundamente e agora segure o ar por 1, 2, 3, 4, 5, solte o ar e sinta seus músculos relaxando completamente. O bem-estar está invadindo o seu corpo e a sua mente. Deixe a boa vibração invadir o seu corpo. Agora visualize que você está em um bonito campo com um gramado verde e árvores antigas que você está em um bonito campo. Observe a natureza ao seu redor. O sol está brilhando no alto. O vento sopra o seu rosto. Tudo é paz e tudo é tranquilidade neste local. Observe a natureza ao seu redor. Respire profundamente e sinta o ar limpo deste ambiente. Agora caminhe por este espaço. Mais adiante, veja que há um pequeno cercado de madeira separando o gramado de um imenso jardim com as mais coloridas flores que você já viu na vida. Veja que há um portão de madeira e nele há uma placa dourada. Veja que na placa está escrito Jardim da Manifestação. Este é o jardim onde seus desejos serão depositados nesta décima sétima noite. Abra o portão e entre no jardim. Busque ativar o seu olfato e sentir o maravilhoso aroma das flores. Veja que há flores vermelhas de um lado. Tudo bem organizado e limpo. Veja que há flores amarelas do outro lado. Veja que há um bloco de flores rosas e outro bloco de flores violeta. Você também vê flores de cor laranja e muitas flores azuis. Veja que há também uma boa quantidade de flores brancas. Sinta a paz neste local. Agora observe que há um trecho neste jardim com terra pronta para ser germinada. Aqui você vai colocar a cada noite uma semente do seu desejo e regar para que possa florescer em 30 dias. Veja que há um saco com sementes. Pegue uma das sementes. Coloque entre as suas mãos e agora faça o seu pedido ao universo. Diga o que você gostaria de receber nestes 30 dias. Legenda Adriência Décima sétima noite, coloque sua semente dentro do buraco. Usando suas mãos, pegue uma boa quantidade de terra e enterre a semente. Enquanto faz isso, afirme. Aqui e agora, eu planto a semente do meu desejo. E permito que minha vibração seja o alimento para que cresça e floresça em 30 dias. Aqui e agora, eu planto a semente do meu desejo. E permito que minha vibração seja o alimento para que cresça e floresça em 30 dias. Aqui e agora, eu planto a semente do meu desejo. E permito que minha vibração seja o alimento para que cresça e floresça. Agora, pegue um regador de alumínio que está ao seu lado. E agora, regue a semente plantada. Enquanto faz isso, se envolva no poder das palavras desta afirmação. Eu estou disponível para receber os milagres. A minha vida está cercada pela abundância em todas as áreas. Eu deixo ir, eu solto e espero o melhor. Grandes acontecimentos estão planejados para minha vida. Eu nasci para a vitória. Eu nasci para crescer e triunfar. Eu nasci para manifestar todos os meus sonhos. Eu estou disponível para receber os milagres. A minha vida está cercada pela abundância em todas as áreas. Eu deixo ir, eu solto e espero o melhor. Grandes acontecimentos estão planejados para a minha vida. Eu nasci para a vitória. Eu nasci para crescer e triunfar. Eu nasci para manifestar todos os meus sonhos. Eu nasci para manifestar todos os meus sonhos. Eu estou disponível para receber os milagres. A minha vida está cercada pela abundância em todas as áreas. Eu deixo ir, eu solto e espero o melhor. Grandes acontecimentos estão planejados para a minha vida. Eu nasci para a vitória. Eu nasci para crescer e triunfar. Eu nasci para manifestar todos os meus sonhos. Pronto. Seu pedido foi plantado e regado pelo grande poder do universo, em conexão com a sua vibração positiva. Agora você pode dormir e deixar florescer no campo das infinitas possibilidades. Esperamos você amanhã para continuarmos com a nossa semeadura com expectativa na incrível colheita. Com a lei da atração, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser. E aí . Legenda Adriana Zanotto